Gringa Dança trazendo mais uma coreografia oficial fit-dance quentinha, porque é atrente, tá? E é misturada com a Rihanna, gente! Então vamos de favela aprender que é uma delicinha de dançar. A primeira parte você vai direita à frente, voltou, esquerda à frente, voltou. Eu recolhi tudo onde eu já estava, percebeu? Perna vai e volta, perna vai e volta. Agora eu vou me deslocar até a direita, até a esquerda, direita vai até a frente e esquerda volta atrás. Então eu fiz uma cruz, sim? Então vamos com as mãos. Mão contrária, volta. Mão contrária, volta. Mão contrária, sai da cabeça. Também aqui. Abre os braços para avançar, de cima para baixo para chegar. Marca quatro marchas e vai de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro. A segunda vez vai fazer cinco, seis, sete, oito. Vai acabar aqui. E aí você vai fazer o refrãozinho. Balançou. Pisa, pisa, aponta, cruza e abre. Bebê. Um, dois, três e quatro. Percebeu? Que é rapidinho. E três, quatro. Agora você vai repetir, ao invés do bebê, vai fazer um coração. Coração, pisa, pisa e três e quatro. Então, repetiu a mesma coisa. Bebê. Um, dois e três, quatro. Coração. Um, dois e três e quatro. Eu estou ajustando a contagem para que seja mais organizada na mente. Na melodia fica melhor. E aí você vai fazer, coração quebrou, voltou. Coração quebrou, voltou. Sim? Daqui você já vai olhar três vezes. Então, terminei de deslizar a segunda vez. Coração voltou. Um, dois, três. Ótimo. Daqui você já vai levantar. E aqui eu vou te dar uma dica. Você vai contar duas rodadas em cima. E o número três é a palma. Um, dois, três. A primeira vez que eu fico de costas. Beleza? Daí eu vou balançar. Lento, lento. Rápido, rápido, rápido. Lento. Direita, esquerda. Direita, esquerda. Direita. Encerra na esquerda. Para poder virar. Só que aqui são três rodadas. E no quatro que eu fecho. Um, dois, três. Quatro. Essa é a grande diferença. Aí você já vai repetir. Lento, lento. Rápido, rápido, rápido. Lento. Para emendar tudo de novo. Você vai levar. Como já está apoiada na esquerda. Aqui você encerra transferindo para a esquerda. Pisa atrás. E volta. Tum, tum, tum. É uma brincadeira. Tá? Termino aqui. Atrás e volta. E aí vai começar tudo de novo. Então vamos fazer só o refrão. Bebê. Um, dois, três. Um, dois, três. E, 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 e. E um, dois, três, quatro. E, 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 e. E tururururum. Aí vai começar tudo de novo. Do bate e volta na frente. Desliza para os lados. Desliza para frente e para trás. Sim? Vai ter um pequeno instrumental no final. Que você vai preparar a sua direita para pisar cruzando. Indo para o lado esquerdo. Então você vai para o lado esquerdo. E na última pisada. Você já se ajusta para o próximo lado que é o direito. Esquerda, direita, esquerda. Sim? Vamos de novo. Direita, esquerda, virou. Esquerda, direita, virou. Ponta. Ponta. Cabelo. Voltou. Já vira para lá. Sim? Quando vem com o cabelo levantando. Já vem com a intenção de olhar para o outro perfil para repetir a sequência. Pisa, pisa, vira. Pisa, pisa, vira. Marcou. Marcou. Cabelo e voltou. Direita. Esquerda. Direita. Direita. Vem. Esquerda. Direita. Esquerda. E vem. Para terminar, você simplesmente vira, faz o quadrilzinho da umbrella. Pá, pá. E faz a rodadinha. E faz o quadril de umbrella. E, ó, vai terminar de costas. Pá, pá, pá. Pum. E terminou. Sim? Espero que tenha sido útil, funcional. Você, professor, que dá aulas, está na correria. Se quiser também ouvir minhas dicas, tem o guia do professor aqui no link disponível para você escutar 50 minutos. Eu contando como organizo minhas aulas, como lido com as situações cotidianas de sala de aula, como eu utilizo minhas ferramentas pedagógicas e didáticas, mais de 20 anos na sala de aula e formada como professora de ensino fundamental e instrutora oficial fitidense. Então, quem passou no curso, quer passar, escute o que eu tenho para ouvir. Beijos e até a próxima. Me segue nas redes. Me acompanhe também nas redes sociais. Link aqui na descrição do vídeo. Fit Dance. É a Tris.